E aí, Nonuano, tudo bem com vocês? Vamos falar aqui um pouquinho da arte da segunda metade do século XX. Vamos falar da OP e a OP que eu já falei um pouquinho para vocês. Mas vamos focar na OP. OP, pelo próprio nome, vem de ótico, efeito ótico, de óptico, por isso OP. Então, a característica principal e fundamental dessa arte é o impacto visual, é essa valorização que a imagem causa nos nossos olhos. Então, por isso vem a valorização do impacto visual sobre a vista do observador, causada pela sensação de movimento e pelo ritmo, e pelas vibrações criadas pela composição, principalmente quando ela muda do seu ângulo de observação da obra. Então, é aquela obra que causa efeito de movimento pela maneira como a gente se movimenta ou muda o olhar de frente à obra. Vamos ver alguns exemplos? Aqui. Aqui é um exemplo de OP e arte. Agora, a gente tem que levar em consideração que esse período aqui, que os artistas produziram esse quadro, a gente está falando de bem comecinho da década de 50. Não existia uma tecnologia de computador e tudo mais, como temos nos dias de hoje. Nesse período aqui, as obras eram feitas com linhas, traços, réguas, compasso, lápis, tinta. Então, ela era baseada completamente em cálculos matemáticos, para dar esse efeito, essa composição de cores aqui, do preto e do branco, e essas nuances geométricas aqui, de afastar e diminuir, é que causa esse efeito ótico na gente, de movimento. A gente tem essa impressão de que algo está se projetando da tela, como se estivesse saindo da tela. Por que os artistas começaram a fazer essa arte nesse momento, no início do século, na segunda metade do século XX? É o seguinte, as obras de arte, até esse momento, elas narravam alguma identidade. A gente observava uma obra e sabia, mais ou menos, a origem daquela obra. Se ela retratava uma paisagem brasileira, se retratava uma paisagem europeia, uma cultura mexicana, ou seja, existiam símbolos da pintura, que remetessem a gente à origem daquele quadro, do artista, da época, da cultura, ou seja, a obra tinha uma certa identidade. Já aqui, na Op.Arte, os artistas tentaram romper com essa identidade, e tornar a obra inteligível em qualquer canto do mundo. onde nós observamos uma obra dessa e não conseguimos identificar nenhuma época, nenhuma cultura, nenhuma paisagem, não. Ela é neutra, ou seja, ela não tem identidade, como existia até antes daqui. Então, o Op.Arte é esse efeito ótico. Aqui no Brasil, foi chamada também de arte concreta. O que é uma arte concreta? É uma arte baseada em cálculos matemáticos, e que também não narra nenhuma cena, nenhuma história, nenhuma cultura. Normalmente, essas obras, elas são em preto e branco. Algumas nós vamos ver colorida assim, mas sempre com pouquíssimas cores. Não são muito coloridas, com cores primárias e tudo mais, não. Aqui são tonalidades de preto e branco, tons de acinzentado, e acrescenta também o tom do amarelo. Então, olha, pessoal, a gente vê aqui uma obra bem baseada em cálculos matemáticos, e essa ilusão de diminuir e aumentar, temos essa impressão, que as obras vêm, que vem uma bola, empurrando a tela e querendo fugir ao seu espaço, rompendo a tela. Um outro exemplo aqui. Algumas pessoas sentem até um pouco o estômago embrulhando, em função de observar uma tela dessa, dessa ilusão de que ela está se movimentando. A opiarte, ela também foi para a moda. Alguns estilistas usaram as imagens dos quadros que os artistas faziam, seguindo essa padronagem geometrizada, no preto e branco, e serviu também de inspiração para muitas roupas na década de 60, principalmente as roupas femininas. Exemplos de quadro, aqui da opiarte. Aqui outro exemplo, mostrando para vocês. E quem são os artistas que mais representaram a opiarte? São Vitor Vassarelli e Brigitte Hilley. Esses dois artistas são os grandes representantes da opiarte. Então, pessoal, é isso. Ficamos por aqui. Mostrei para vocês aqui em relação a uma das tendências artísticas da segunda metade do século XX, chamada Opiarte, e aqui no Brasil, Arte Concreta, que é uma arte inteligível em qualquer canto do mundo, onde não identifica origem e nem identidade do artista. Trabalha simplesmente cálculos matemáticos, com efeitos geométricos. Espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho da opiarte. e ficamos aqui. Até nossa próxima aula. Um beijo bem grande para vocês. Fiquem com Deus!